manhã na rio manhã na rio entrevista muito bem segundo dados do ministério da saúde em 2018 o brasil registrou 90 mil acidentes com escorpiões e de acordo com o órgão federal o número de casos tem de aumentar no verão e agora para falar mais sobre este importante assunto converso com a coordenadora do sistema nacional de informações tóxico farmológica da fiocruz rosani é boshner rosani muito bom dia seja bem-vinda a rádio rio de janeiro e ao programa manhã na rio tudo bem com você tudo bem bom dia a todos muito bem rosani primeira coisa eu quero te perguntar o por que no verão o escorpião ele 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 aparece mais em uma questão dele mesmo já dele ter de procriação do escorpião dele sair mais também no no verão buscar alimento também e também as pessoas farem com menos roupa também né então você já tem uma junção de fatores aí né esses esses é o escorpião ele 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 ataca mais provavelmente para quem mora em casa né é na verdade assim não é questão dele atacar né é um ele se defende vai para atacar né na verdade a pessoa vai pegar alguma coisa ele tá ali sim vai pegar um uma madeira vai vestir uma blusa eu tenho escorpião então ele não tem essa intenção de atacar o ser humano entendeu mas tem esse encontro entre o homem e o escorpião e acontecem os acidentes entendeu mas é nas casas ele entra para ter abrigo para ter alimento para ter água essas coisas né e normalmente o principal alimento do escorpião é barata então a gente tem que manter tudo muito limpo né muito asseado e essas são as grandes questões a gente tem tem uma organização muito desordenada também um problema de de limpeza mesmo de saneamento e aí nessas áreas você tem mais esse o escorpião e a gente está invadindo a área deles né é verdade e uma coisa puxa outro verão além de puxar além de puxar o escorpião para perto dos humanos as baratas também ficam doidas né porque elas voam estão então todos lugares né e aí se a pessoa também não manter o ambiente limpo como você mesmo citou a coisa é uma coisa puxa a outra agora é quais os sintomas da picada e como agir em caso de ser picado até chegar ao hospital rosani olha só a picada ela causa muita dor né e o grande foco da gente são com crianças menores de 10 anos porque em criança é muito muito grave a picada de escorpião então você não pode perder um minuto você tem que correr para o hospital para essa criança receber o soro específico entendeu no caso de adulto muitas vezes tem a dor e tudo mais mas às vezes você nem precisa do soro você faz só um bloqueio anestésico para dor e tudo bem mas é o médico que vai avaliar isso mas no caso de criança a gente chama muita atenção para os pais estarem muito atentos e não é minimizarem a questão correr para o hospital agora existe mais um tipo mais do que um tipo de escorpião ou são vários tipos que atacam ou que estejam invadindo casas e residências hein Rosani não existem várias espécies de escorpião e dentre elas tem as espécies que são de importância médica são essas que realmente causam os acidentes dentre desses escorpiões o que mais chama atenção é o titio cerrolato você é um escorpião que ele se é só tem fêmea e ela mesmo assim ela consegue procriar ela não precisa do macho então você tem um escorpião na sua casa daqui a pouco vai ter vários porque ela vai ter filhotes os filhotes vão ter filhotes você vai ter uma uma população enorme de escorpião e esse titio cerrolato é o que causa os acidentes mais graves e o que a gente tem aqui no rio de janeiro agora tem outros também sim mas esse é o que a gente chama mais de são chamados de escorpião amarelo sim sim rosani a dedetização geralmente as pessoas recorrem a dedetização de ratos e baratas essa mesma dedetização serve para os escorpiões para os escorpiões assim é muito difícil né a muita pesquisa sobre isso as pessoas se aproveitam disso né e muitas vezes o escorpião é fazer uma desinfetização a desinfetização às vezes é pior do que você não fazer porque você desaloja os escorpiões então é uma desinfetização mal feita é muito pior porque você joga o produto e você os cobertos estão no em bueiros e tudo mais eles saem todos para fora e acaba invadindo as casas então uma coisa que era para ser para o bem acaba sendo uma coisa um desastre então tem que ser com gente muito especializado o produto tem que realmente ter sido bem avaliado porque os produtores hoje desse tipo de produto é muito fácil de falarem que aquilo serve para escorpião agora é serve se você jogar um monte de produto em cima de escorpião se jogar um monte de produto em cima de escorpião você vai lá e pisa nele né concorda claro rosani você como a coordenadora desse sistema nacional de informações é tóxico farmológica é que dicas você daria às pessoas principalmente as que moram em casas que tem um quintal né é como é que elas podem se livrar ou evitar é que esses é escorpiões eles eles entrem em contato com a pessoa olha primeiro manter esses quintais bem limpos o que eu observei nas viagens que eu fiz é que as pessoas têm nos quintais muita coisa é material de construção é garrafa pet é tudo isso é abrigo para escorpião tudo isso então deixar os quintais muito limpos colocar nas portas de entrada aquelas uma maneira de você não permite que ele entre né onde as casas muito limpas os lixos tapados sempre é preservar muita higiene é pano de chão úmido largado no chão é abrigo para escorpião então tudo é prestar muita atenção é ralos manter eles ver bem vedados é você na casa essas casas que ainda não são bem acabadas que não tem não foram todas terminadas ela tem muita fresta isso é um problema é lugar onde escorpião fica então observar todos esses detalhes né agora é nenhum outro produto de 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 para eliminar como por exemplo baratas e ratos isso aí não adianta olha esse bem eficiente mesmo assim que seja realmente eu desconheço está em pesquisa até produtos a base de plantas instituto vital brasil tem trabalhado em pesquisa com isso entendeu mas você é algumas prefeituras trabalham os alguns produtos né mas eu também pelo sinetóxido a gente preza muito a questão também da intoxicação pelo próprio produto que está lançando no ambiente entendeu então às vezes você não vai nem resolvendo escorpião ainda intoxica quem está aplicando a família e tudo mais então tem que ter um certo cuidado com isso né algumas pessoas ficam muito tranquilas quando você vai lá e aplica um monte de produtos e tudo mais tem que ser com muito cuidado com o técnico que entenda e ver qual o produto vai aplicar na situação precisa realmente aplicar não é que não exista né mas quem que que você vai aplicar tem muito curioso na área né então eu te falei às vezes mesmo a resolver piora muita situação rosani nesse caso então é interessante é o morador entrar em contato com com qual órgão para poder se orientar primeiro a secretaria né da municipal tem os seus agentes né normalmente eles vão lá e vão verificar e tudo mais não podem orientar mas hoje no rio de janeiro o órgão que mais entende faz identificação de escorpião e que pode dar orientação e tudo mais é o instituto vital brasil sim sim você quer compartilhar com a gente o site só para que os ouvintes possam ou telefone por favor fique à vontade bom o do instituto vital brasil você colocar no google instituto vital brasil você vai ser direcionado para o site deles e aí tem um telefone por exemplo do silencio e aí tem um telefone que é um telefone para o centro de informação e assistência toxicológica mais próximo é uma ligação gratuita e esse esse centro ele pode te orientar o que fazer ok conversei com rosany boschner é coordenadora do sistema nacional de informações tóxico farmacológicas da fiocruz o nome é complicado também e os corpos farmacológica farmacológica é verdade e o bichinho é tão pequenininho perigoso né ah sim eu só queria só fazer mais um pois não surgiu agora nas redes um fake news falando sobre gelo pra colocar gelo que o gelo era uma maravilha e tudo mais é uma coisa assim muito perigosa uma coisa dessas porque as vezes fake news quando será ligado à saúde pode ser um serviço enorme não tem nada a ver você colocar gelo e deixar de ir pro serviço médico se foi picado vá para o serviço médico não tenta inventar moda e é melhor tá bom esse pessoal é fogo né e aí a rede social ela 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 não e põe em risco a criança põe em risco a vida da criança é uma coisa dessas entendeu tá bom rosany muito obrigado aí por compartilhar com todos nós os seus conhecimentos tá bom e um bom dia de trabalho obrigada obrigada a você ó ó